Música Bom, ao meu lado o senhor presidente da Espada Sobrancelhos, um case de sucesso nessa edição da ABF. Espada Sobrancelhos surgiu em 2007, um negócio de bairro pequeno, no bairro do Meier, no Rio de Janeiro. Em outubro de 2011 eu remodelei a operação através do modelo de franchising e em apenas oito meses nós já somos mais de 90 unidades. Hoje o Espada Sobrancelhas, com o posicionamento atual que nós temos, já somos o maior centro especializado do mundo em sobrancelhas e cílios. A sobrancelha realmente é a moldura do nosso rosto e tem uma importância fundamental principalmente para as mulheres. É importante deixarmos claro também que o investidor não precisa necessariamente ter a experiência no segmento de sobrancelha, de estética. Nós, franqueadores, enviaremos consultores para treinar o seu profissional. Então as pessoas que vão executar os procedimentos passam por um rigoroso treinamento, não só técnico, comportamental, um treinamento de vendas e atendimento com excelência e principalmente o cumprimento dos mais exigentes padrões de biossegurança, que é fundamental nos dias de hoje. Hoje o investimento no Espada Sobrancelhas está em R$ 49.900 apenas, com toda a estrutura completa. Então hoje o Espada Sobrancelhas está situado no segmento de micro franquias, que são investimentos até R$ 50 mil. O retorno financeiro esperado ao nosso investidor são de R$ 10 a R$ 15 mil líquidos ao mês. É uma franquia que vale muito mais, só que por questões estratégicas e o nosso planejamento de expansão, para que seja uma expansão rápida, com capilaridade em todo o Brasil, nós decidimos segmentá-la na parte de micro franquias. E aí